Música O prefeito Eduardo Paz recebeu representantes dos catadores do aterro metropolitano de Gramacho. A prefeitura pagará mais de 23 milhões aos 1.603 trabalhadores da lista aprovada pelo Conselho dos Catadores. O aterro será fechado no dia 1º de junho. Apesar de a gente estar indenizando os catadores com valor grande, a gente tem muita preocupação no que acontece com eles depois. Então a prefeitura vai fazer esse acompanhamento junto com o Pangeia e com a Cufa, para encaminhar para o mercado de trabalho, para que eles saibam usar de maneira adequada essa indenização que estão recebendo da prefeitura do Rio. Enfim, a gente entende que a gente está dando aqui uma super solução para esse crime ambiental que a cidade do Rio comete há muito tempo. Gramacho será um aterro que vai ser autossustentável, que vai haver exploração de gás, que vai se transformar, vai ser reflorestado. E a cidade do Rio de Janeiro, então, tem muito orgulho de poder parar de cometer esse crime ambiental que cometia as margens da Bahia de Guanabara.